O golpe usava uma live antiga, feita pelo Luciano Huck, provavelmente após o resultado das últimas eleições presidenciais. O golpista pede nos comentários da suposta live para que você diga o nome da sua cidade. A partir daí, o golpista te chama no privado e pede que compartilhe em até cinco grupos a live para participar do sorteio das casas. Mesmo sem fazer isso, o criminoso enviou o link para um brinde. Esse brinde levaria a vítima para um link falso, de uma página que capturaria seu nome, e-mail e telefone. Oi gente, olá, olá. Olha, a primeira a chegar foi Nene Fausto. Olá, Nene, no início de abril eu vou te chamar, vou tentar você então. A senhora Nene não entrou, muito senhor Nene. Bom, são, nem sei que ela só, são sete horas e trinta e dois minutos, estou ao vivo de casa. Esse sofá é dentro do nosso quarto. Olha, entrou. Aê, olá. Junque aí que São Paulo. Eu adoro Junque, né, então hoje é para as famílias, parabéns, viu? Olha isso. Tá boa? Fica com Deus aí, tá? Você também. Tchau.